Olá, meus queridos alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Ives Fernando, eu sou professor de ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do EducaPé. Hoje é aula de número 36. Eu irei falar sobre a formação dos continentes. Mas para falar da formação dos continentes, você pode perguntar aí, como assim? Os continentes, eles se formaram? Sim, justamente. Porque antes, todos os continentes, eles eram ali, todos juntinhos. E aí a gente chamava de um super continente, um mega continente, que era justamente a Pangeia. A Pangeia, ela vem do grego pan, que é igual a todo. O geia é igual a terra. Isso aí que significa que são todas as terras ou terras unidas. Foi o nome dado ao supercontinente, continente que existiu durante aí a era Paleozoica. Nessa imagem aí que eu gostaria que tivesse aí na telinha, muito obrigado, porque a imagem já está na telinha para vocês observarem. Olha só a Pangeia, como era os continentes. Tem os nomes ali, ó. Eurásia, não tem Europa, não tem a Oceania, era uma coisa só, era Eurásia. Eu tenho América do Norte, América do Sul, não existia América Central. Temos a África, a Índia, a Antártica e também a Austrália. Isso aí a gente chamava de Pantalasa. É justamente a questão da Pangeia, galera. Essa imagem é bem legal, bem ilustrativa e dá para observar que antes todas as terras, elas estavam o quê? Unidas. Esse nome Pangeia quer dizer que as terras, elas estão ali, ó, juntinhas, bem unidas. Bom, quando todos os continentes existentes atualmente estavam ali unidos em um único bloco continental, isso aí cercado por um único oceano, ou seja, a Pantalasa, né? Esse supercontinente, ele foi se moldando até o final ali do período perniano, que era a Era Paleozoica. Isso aí aconteceu quando teve início a sua separação. a partir do período Triássico. A teoria ali sobre a existência de um supercontinente, a Pangeia, ela teve origem ainda no século XVII, onde cientistas europeus, eles haviam sugerido o encaixe dos mapas das costas, das costas atlânticas. Essas costas eram atlânticas das Américas, da Europa e também da África, porém, sem os dados científicos que não podiam comprovar nada. Somente no século XX, o cientista ali, Alfred Wenner, ele propôs a teoria da deriva continental, que, baseada na observação do mapa mundo, as linhas de costas atuais, tanto da América do Sul e a África, elas se encaixavam. E que todos os continentes, eles poderiam se encaixados, né? Eles poderiam, na realidade, ser encaixados como um grande quebra-cabeças, formando um mega continente. E, para explicar essa ideia, ele propôs que, no passado, os continentes estiveram unidos, e hoje, eles estão, o quê? Separados, como na forma atual. A este supercontinente foi proposto o nome aí de Pangeia, e a sua fragmentação, ela teria iniciado dividindo-se em dois continentes, que a gente chama de Alaurásia, a Norte, atuais, na realidade, a América do Norte, a Europa, a Ásia e o Ártico, e a Godoana, que ficava ao sul, atuais, América do Sul, África, Índia e Austrália. E com a criação de um novo oceano entre eles. Só que isso há mais de 230 milhões de anos. Ou seja, é muito tempo. Durante esse período triássico, quando a Terra, ela era ainda habitada pelos dinossauros, as principais evidências que Wernerger, ele utilizou para comprovar essa teoria aí, foram, primeiro, a presença da flora fóssil, de Glosipteres, que, na realidade, é uma espécie de Gminosperma primitiva. Bom, bora entender aqui o que foi que eu falei. Quando eu estou falando de fóssil, eu estou falando, na verdade, de um organismo vivo, que viveu há milhares e milhares de anos atrás, e o que aconteceu foi uma mineralização, que foi deixado um rastro. E, na verdade, essa presença aí da flora, eu estou falando, justamente, de vegetal, de planta. Ou seja, se eu estou falando de uma espécie de Gminosperma, quando eu falo de Gminosperma, eu estou falando das classificações das plantas. Porque, quando a gente vai estudar as plantas, você vai ver que existem as Briófitas, as Pterodófitas, as Gminospermas, que é justamente o que foi achado, que foi a Glosopteres, e tem também a Angiospermas. Bom, isso daí ele encontrou em regiões da África e também na região do Brasil. Vê só que legal! A mesma flora fóssil, ela se encontrava tanto na África como também no Brasil, onde os locais de ocorrência, eles se correlacionavam. Isso ao se juntarem aí estes continentes. Outra evidência também é a presença fóssil de um repto mesossauros, que tem mais ou menos ali, 300 milhões de anos. que foi encontrado apenas na África e também na América do Sul. Ou seja, em locais que são diferentes. Observe que hoje existe um oceano, o oceano Atlântico, que vai separar a nossa América do Sul do continente africano. Mas essa mesma presença desse fóssil mesossauros, ele foi encontrado tanto na África do Sul como também na América do Sul, que era uma evidência de que os continentes, há 230 milhões de anos atrás, eles estavam o quê? Ó, juntinhos. Bom, outra evidência também da Pangeia, que temos, no caso, é a da glaciação. A glaciação, ela ocorreu há mais de 300 milhões de anos atrás. É muito tempo. Ela ocorreu na região Sul-Sudeste do Brasil, e Sul, tanto da África, como da Índia, e também no Oeste da Austrália e da Antártica. E como as estrias glaciais, indicando também a direção das antigas geleiras, e também de sedimentos desses locais, que têm uma ocorrência correlacionáveis. E, apesar de Werner não conseguir explicar essas questões, que eram fundamentais do mecanismo, capaz de movimentar as imensas placas continentais, e a deriva continental, na realidade, ela foi considerada fisicamente impossível. E as suas ideias, naquela época, elas caíram em descrédito. Ou seja, ninguém acreditava que existiam placas tectônicas, que, através de movimentos sísmicos, elas poderiam tanto afastar as terras, criando fendas e também os oceanos, como também elas poderiam se juntar, criando as grandes montanhas, porque desacreditaram. Ou seja, para grande parte do mundo científico da época. Mas, enfim, eu gostaria agora que vocês observassem aí essa imagem, na telinha, justamente os nossos continentes, como se fosse um quebra-cabeça. É justamente esse quebra-cabeça daí, onde a gente tem a América do Sul, ligada à África do Sul, ligada à Antártica, ligada à Índia, ligada ali à Austrália, os fósseis, no caso dos mesossauros, que foram encontrados, tanto na América do Sul, quanto na África, na Antártica, e também na Austrália. Então, vê só, galerinha. Quando se encontrou esses fósseis aí, nesses continentes, no dia de hoje, como é que esses animais e essas plantas, elas estavam a quilômetros de distância? E eram um fóssil. Porque, antes, o nosso planeta, os continentes, eles formavam apenas um, que era a Pangeia. Então, somente aí, por volta dos anos de 1960, demorou muito tempo, quando surgiu ali a teoria da tectônica das placas. E aí, a partir da exploração do fundo do Oceano Atlântico, e também da descoberta da cordilheira mesoatlântica, que começaram a explicar como funcionava o movimento entre as placas tectônicas. E que a teoria da deriva continental, ela pode ser, consequentemente, confirmada. Atualmente, com a teoria tectônica das placas, a teoria continental, ela é amplamente aceita nos dias de hoje. Bom, agora, bora falar aí sobre os continentes. O nosso planeta, ele possui seis grandes continentes. Vocês sabem quais são? Eu vou dizer para vocês. A África, a Ásia, a Europa, a Oceania, América e Antártida. Bom, os continentes, eles formaram-se num período pré-cambriano, isso há cerca de 4,5 bilhões de anos sobre as placas tectônicas, que, inicialmente, estavam agrupadas em uma massa territorial que era imensa, ou seja, a Pangea. E o movimento milimétrico desses blocos de Terra originou os atuais continentes. Justamente, considera-se que o planeta Terra, ele possui seis continentes. América, África, Ásia, Europa, Oceania e Antártida. A definição aí do termo continente não é um consenso entre os geógrafos. Pelo menos, a gente tem três versões que podem ser consideradas. A primeira, ela é a mais utilizada, que considera que no planeta há seis continentes, ou seja, extensas massas de terras que são cercadas por oceanos e que vão abrigar diversos países. A segunda vai considerar a existência de apenas cinco continentes. A Antártica, no caso Antártida, é um continente, na verdade, que considerado ali a Europa e a Ásia como um único continente. A Eurásia, por se situarem em uma mesma placa tectônica, e a terceira amplia para oito o número de continentes, por considerar as subdivisões do continente americano. Quando eu falo do continente americano, eu estou falando da América do Norte, América Central e América do Sul. Bom, como continentes autônomos, nesse texto aí, utilizaremos a definição mais aceita e usual dos seis continentes. Vamos falar agora do continente americano. Observe aí na telinha o continente americano. O continente americano, ele está hoje dividido, lógico, em América do Norte, América Central e América do Sul. O continente americano, ele pode possuir a maior extensão latidunal do mundo, ocupando ali praticamente todas as faixas de norte e sul. Essa distribuição vai permitir que o continente, ele experimente todas as variações climáticas do planeta, desde as camadas mais quentes da região equatorial, as zonas temperadas e também as camadas polares. Do mesmo modo, a gente pode observar as mais variadas expressões de vegetação e também de solo e do nosso relevo. Quando se fala da extensão territorial, é necessariamente de 42.550.000 quilômetros quadrados. E a população do continente, ela é estimada em um bilhão de habitantes, isso distribuídos em 35 países e 16 territórios. Sua posição geográfica isola-o completamente do outro continente, a oeste pelo oceano pacífico e a leste pelo oceano atlântico. Agora eu vou falar sobre o continente europeu. Observe aí a imagem que está na telinha sobre o continente europeu. O continente europeu, como vocês podem observar, ele está justamente acima ali do continente africano. O continente europeu, ele vai ser composto, na realidade, por 50 países e 8 territórios. Suas fronteiras, elas foram diversas vezes alteradas, isso daí com os avanços e recuos, na verdade, dos impérios que conquistaram ao longo dos séculos. E suas fronteiras são ao norte, o mar glacial ártico, á noroeste, o mar da Noruega, á leste, o oceano atlântico e ao sul, o mar mediterrâneo, quando se fala á, o sudoeste, o mar negro e á noroeste, os montes urais. A população aí do continente europeu, ela é estimada em 743,1 milhões de habitantes que vão estar ali distribuídos em, na verdade, 10 milhões 180 mil quilômetros quadrados. Sua localização geográfica vai permitir que o continente possua distintas variações climáticas. Bom, agora a gente vai falar do continente asiático. Coloca aí na telinha para que a gente possa ver aonde está esse continente asiático. Então, observando aí no mapa mundo, bem legal. Agora vamos falar sobre o continente asiático. O continente asiático, na realidade, ele vai possuir 48 países e 6 territórios que vão estar distribuídos em uma extensão de 44 milhões 580 mil quilômetros quadrados. A população ali do continente ela vai ser estimada em 4,436 bilhões de habitantes. Esse aí é o continente mais populoso do planeta. Com destaque aí para a China, para a Índia, também para o Paquistão e para a Bangladesh. Bom, quando se fala do continente asiático, o elevado número de habitantes do continente faz com que as desigualdades sociais elas sejam extremas. Enquanto se observam países altamente desenvolvidos como a Coreia do Sul e o Japão. Os outros eles permanecem nas menores faixas de rendas. Isso aí na linha da pobreza como o Nepal e Bangladesh. Ou seja, deve-se recordar que na Ásia estão alguns dos principais produtores de petróleo. Isso mesmo. Os principais produtores de petróleo do mundo também como o Irã e o Afeganistão. Além disso, há países que possuem extenso parque industrial. Isso aí é o caso da China e também da Índia. entre outros aspectos físicos do continente asiático, a gente pode apontar ao sul que pode se encontrar os planaltos, assim também como na porção do centro-oeste do continente e ao norte e noroeste vai ter planícies que vão predominar. A Ásia ainda ela possui alguns mares internos como o Mar Cáspio, o Mar Aral e o Mar Negro. Já que eu falei agora da Ásia, vamos agora falar do continente africano. Coloca aí na telinha para a gente observar onde que fica o continente africano no mapa MUNDE. Bom, falando ali do continente africano. Quando se fala do continente africano, eu tenho ali com a extensão e distribuição latudinal, ou seja, o continente ele vai ocupar parte do hemisfério norte e também a parte do hemisfério sul sendo cortado praticamente ao meio pela linha do Equador. Assim, somente os extremos norte e sul vão escarpar da zona tropical localizando-se ali na zona temperada. Historicamente, o continente ele caracterizou-se por um conjunto de conquistas, imposições culturais e também de colonizações e explorações. E, ao longo dos séculos, vários países, especialmente os europeus, reivindicaram parte do território africano, assim como também as suas riquezas e sua população. durante séculos, o continente europeu beneficiou-se dos recursos naturais e humanos oriundos da África. Bom, já que eu falei agora da África, bora falar do continente Oceania. Coloca aí para a gente ver o continente da Oceania, onde a gente pode observar a Austrália, a Tasmania, a Nova Zelândia, as ilhas, enfim. Quando se fala do continente da Oceania, eu posso dizer que a Oceania é o menor continente do planeta, com 8.526.000 quilômetros quadrados. Sua extensão territorial praticamente se confunde com o território da Austrália, que tem 7.692.000 quilômetros quadrados, ou seja, um pouco mais de 90% do continente. Assim, alguns autores, eles classificam a Austrália como um país continental. O território ali restante, ele é distribuído entre 14 micropaízes e 11 territórios. A população da Oceania, ela é calculada em cerca de 21.292.893 habitantes. A Austrália, na realidade, ela responde por 60% desse quantitativo. A Papua, Nova Guiné, que tem 6,7 milhões de habitantes. A Nova Zelândia, com 4,2 milhões, são outras nações populosas ali da Oceania. E os micropaíses que compõem a Oceania, como a Austrália, são as ilhas que se espalham pelo Oceano Pacífico, isso mesmo. Elas são classificadas em Melanésia, em Micronésia e também Polinésia. Agora vamos para o último continente, o continente da Antártida. Coloca aí para a gente poder observar no mapa mundo esse continente. Enfim, a Antártida ou Antártica é o mais recente a ser explorado e ainda um pouco para se conhecer sobre suas principais características como fauna e flora. A sua dimensão territorial é estimada de 14 milhões de quilômetros quadrados. A sua população caracteriza-se também basicamente por pesquisadores que se revezam na intenção de desenvolver pesquisas e também trabalhos científicos sob condições extremas. Atualmente, existe no território Antártico 29 bases de pesquisas de diversos países. A base brasileira da Antártida chama-se Ferraz de Vasconcelos e foi instalada no ano de 1984. Bom, hoje eu falei para vocês como foi que aconteceu a formação dos continentes e um pouco sobre cada continente. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima aula do EducaPé. Tchau! 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 Tchau!